Oi, eu sou a Fernanda Piteuco, esse é o Cozinha Sem Vergonha. Tudo que você sempre quis saber sobre cozinha, mas tinha vergonha de perguntar. Hoje eu vou fazer um pesto. Delicioso. Eu amo pesto. Originalmente, ele é feito com pinhole. Aqui no Brasil, gente, custa tipo um olho. E eu, e eu, Fernanda, prefiro com outras castanhas. Eu já fiz montes e montes de versões de pesto. Já fiz pesto com semente de girassol só, que eu chamo de pesto de pobre. Porque a semente de girassol custa 10 reais do quilo lá no centro da cidade. Já fiz com castanha de caju, já fiz com nozes, já fiz com noz pecã, já fiz com mistura de tudo quanto é noz que tinha em casa. Hoje eu vou fazer pra vocês com amêndoas. Porque o preço da amêndoa está bom. É essa a explicação. Eu gosto muito com amêndoas, eu acho que ele fica delicado, ele fica adocicado. Aqui eu tenho dois massas de manjericão, desfolhadinhos. O galho, gente, já tentei fazer com galho, não fica legal, fica fibroso. Já fiz com rúcula, misturei a rúcula com o manjericão, ficou uma delícia. Já fiz com o agrião, fica uma delícia também. O agrião também, tirem o talo. A rúcula você não precisa tirar tanto o talo, mas o agrião precisa, porque senão fica fibroso também. Eu tô usando 100 gramas de um parmesão de boa qualidade, aquele bem maduro. Eu não gosto do pesto muito queijoso. Aqui eu tenho 200 gramas. Um dente grande, um médio e um filhinho. Aqui o papai, mamãe e filhinho. De alho. Podia usar só dois grandes. O quanto eu ponho de azeite? Eu não consigo dimensionar pra vocês, gente. Porque é assim, eu vou colocar aqui no fundo do meu processador, pra ele ajudar a bater. E depois eu vou acrescentar conforme for necessário. Ah! Coisa importantíssima. Pesto. A palavra pesto vem de pestare, que é feito no pilão. Como esse não é o pesto italiano, é o pesto da Fernanda, vai no processador mesmo. Gente, que esse negócio de ficar sofrendo no pilão, não é pra mim. Vocês sabem que eu gosto de receitas práticas. Já fiz no liquidificador também, gente. Aí precisa ir mais líquido. O manjericão também solta um certo líquido. Esse pesto dura um tantinho de tempo na geladeira. É importante lembrar que é sempre bom ir cobrindo com azeite. Isso é uma delícia, gente. Com uma torradinha, assim, você chega em casa, é isso que tem. Eu já vou colocar mais um pouco aqui, pra ajudar a bater. Aqui em casa, assim, na família, todo mundo adora pesto. Quem quiser fazer com sofrimento no pilão, fique à vontade. Seguinte, nunca tinha feito um pesto com um queijo tão sequinho como esse. Eu confesso que eu rodei uma roubadinha aqui. Eu botei um pouquinho de água. A textura ficou ótima. Achei que ele tá super gostoso. Eu escolhi este fuzile. Por quê? O fuzile com pesto, ele fica tipo um tubinho. Ele é o macarrão que mais o pesto adere. Regras sobre o pesto. A gente nunca esquenta o pesto, gente. A gente pega, mistura na massa quente. Não sei se dá pra ver no vídeo que tá saindo fumacinha. Por quê? Pra ter todo o frescor do manjericão. Frescor da erva. Claro, sobrou um pouco de macarrão, você quer aquecer, pôr um pouco no micro-ondas e uma coisa. Mas, normalmente, a gente não faz isso. E o pesto não é assim. Rega, que nem molho de tomate, né? Porque ele é super forte. Hum! Pitadinha de sal. Não foi muito. Porque, como o queijo era bem seco, ele bem salgado também. Então, foi uma pitada de sal. Você pode até deixar esse macarrão, você escorre, volta ele pra panela, põe umas colheradas de pesto lá, tampa e dá uma chacoalhada. Se quiser, pode colocar uma colherada da água do cozimento também. Pra ficar mais fluido. Com o fuzil é o melhor, gente, porque é isso. Ele fica cheio de pesto. A gente vai usar ainda esse pesto em outra receita, que é o vídeo que a gente vai fazer das brusquetas. Ou já fez, ou já fez. É tudo muito relativo no YouTube mesmo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. E até a próxima. E até a próxima.